Através de comunicado encaminhado à imprensa, a Justiça Eleitoral informa aos eleitores dos municípios de Caratinga, Bom Jesus do Galho, Córrego Novo, Entre Folhas, Embé de Minas, Piedade de Caratinga, Pingo d'Água, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas, Ubaporanga e Vargem Alegre, que os cartórios eleitorais de Caratinga estarão trabalhando apenas com expediente interno nos dias 21, 22, 23, 28, 29 e 30 de dezembro de 2020 e nos dias 4, 5 e 6 de janeiro de 2021 estará fechado em razão de recesso do Judiciário. Segundo o comunicado, também não haverá expediente nos dias 24, 25 e 31 de dezembro de 2020 e 1º de janeiro de 2021, feriados do Natal e Ano Novo. Neste período, o atendimento ao eleitor que deseja alistar, transferir ou regularizar o título eleitoral ocorrerá remotamente e por intermédio da plataforma Título.net, disponível na página do TRE-MG na internet, sendo dispensada a coleta de seus dados biométricos. O comunicado esclarece ainda que, quanto à justificativa de ausência às urnas, deverá ser realizada por meio do sistema Justifica, na página do TRE na internet ou pelo aplicativo eTítulo. O Disque Eleitor atenderá normalmente das 7 às 19 horas através do telefone 148.